Nos braços de uma morena eu quase morro, belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu...